Salve pessoal, vocês estão bem? Estão escapando? Aqui é o Ferrez, faz tempo né, que a gente não se fala, faz um tempinho. Hoje nós vamos falar de loucuras de bolsominions, mas também de cultura, porque vocês sabem que a meta desse vlog é a gente sempre enaltecer a cultura. Beleza? Vem comigo aí, se você não é inscrito no canal, se inscreve se você quiser, claro, beleza? E deixe seu comentário aí também, que é importante pra nós, pra dar esse engajamento monstro aí. A gente nunca pede, porque eu acho meio pedante ficar pedindo pra se inscrever, mas enfim, quem não é inscrito puder se inscrever, por enquanto não estão cobrando nada do YouTube, tá bom? Um grande abraço. E pessoal, esse vídeo também está sendo transmitido pela Rumble, se você não é inscrito no meu canal da Rumble, vai lá e se inscreve, porque tem conteúdo lá que não tem aqui no YouTube. Beleza? A gente tem conteúdo, mano, de literatura, tem aula de literatura lá, olha só, eu ousei dar uma aula de literatura na Rumble. Então, entra lá, se inscreve, rumble.com, a gente vai deixar aí embaixo também o descritivo pra você poder entrar lá. Você só deixa seu e-mail, coloca uma senha e você começa a seguir a gente lá, que a gente sempre tá pondo conteúdo inédito. Beleza? Por último, convidar vocês pra tomar um cafezinho pra começar o programa. E dizer que eu acabei de pôr um texto também na campanha do Apoia-se, a gente tem um Apoia-se aí do vlog, certo? Coloquei um texto hoje, falando as novidades, as coisas legais, e sempre tô colocando texto lá. Então, se você ainda não tem esses textos, você quer ter um conteúdo também da hora, entra no Apoia-se aí. Tá o link aqui, doutor? Ou é aqui? O QR Code. É aqui ou é aqui? Aqui. Aqui o QR Code, beleza? Se você puder, estiver dentro das suas condições e tal, quiser dar uma fortalecida, assinar. Eu virei tipo uma Netflix do bagulho, né? Minha, né? Só que com menos conteúdo que a Netflix, eu acho que com mais qualidade de conteúdo, com menos expansão de conteúdo, certo? Vamos por aí? Pessoal, eu queria dizer que, primeiro, é assustador o que tá acontecendo com esses bagulhos do Bolsominion, né, mano? Eu acho que, eu nem sei se pode se chamar ainda de Bolsominion isso aí, né? Pode chamar de uma febre de loucura, não sei se também a gente põe a saúde mental no meio disso, porque, realmente, eu acho que é uma questão de saúde mental mesmo, né? O cara aí pra porta do quartel, não só protestar, mas gritar, socorro, me ajudem. É que venderam pro cara um medo ali, uma coisa perigosa, inclusive, né? Os ministros do STF estavam em Nova York agora, o pessoal foi lá, começou a atacar os caras, começou a xingar os caras. Eu tenho muito receio disso degringolar. E agora, em casa aqui, eu tava conversando com a minha esposa, né? E a gente tem relatos de amigos, parentes nossos, que estavam no ônibus e foram, ônibus foram invadidos por esses caras, os bolsominionis aí. E as pessoas tiveram que dizer quem votaram, mano. Até o motorista aí, que é um parente nosso, o pessoal falou, e quem você votou, e quem você votou? E o cara falou, não, não, mano, eu não votei em ninguém. E o cara teve que meter essa pra poder, de repente, ali não apanhar dos caras, velho. O cara trabalhando, entendeu? Então, tem muitas coisas acontecendo aí no paralelo. Muito patrão pressionando o funcionário, certo? Pedindo título, dizendo que vai ver qual a zona que o cara votou pra ver se o voto é de lá. Olha só, nem tem como ver isso. Inclusive, se você trabalha pra alguém, o cara vem com esse papo, você manda ele, ó, o Ferrez mandou você pra puta que o pariu, certo? Parar de ser safado, falar isso com o funcionário. Mas eles estão fazendo isso pra saber se o funcionário votou ou não. Porque se o funcionário, pressionado, dizer que votou no Lula, o cara manda embora. Então, tá nesse nível aí, né, mano? Então, a gente tem muitas situações dessas. E aí, a gente ri desses caras, tendo xilique na porta do... Fazendo flexão, a gente ri. Mas, em algum momento, isso tá perigoso também, mano. A gente tá vivendo aí uma coisa perigosa. E, até agora, a esquerda não tá se montando grupos pra reagir e nada. Mas eu vou dizer pra você, mano. Um cara desse, ele vem ameaçar um parente nosso, alguma coisa? Como que vai fazer? A gente vai fazer uma ciranda e vai comemorar em volta dele? A gente vai tentar chamar ele na ideia e trocar ideia? Será que dá pra trocar ideia com as pessoas assim? Então, a gente tem que ver aí, mano. É um novo tipo de mal que as redes sociais deixou, certo? Essas fake news tumultuam a mente desses caras tudo. Juntou um mal-caratismo também, né? Que é a favor de conservadorismo, de... Essas igrejas também que não podem passar batido, viu? Igrejas que apoiaram o Saíl Bolsonaro. Igrejas. Não vai passar batida ano que vem, não, viu? Não vai passar batida. A gente tá de olho em vocês. Tá? A bancada satânica, doutor Cató. Tão organizando a bancada satânica. Até um amigo nesse dia falou aí, Carlos. Mano, eu acho da hora você questionar a igreja toda. Eu tenho medo é quando eu questiono a Deus, mano. É, eu tenho medo. Aí que Deus é foda. Você mexer com Deus, né, mano? Mas ninguém tá mexendo com Deus, velho. Cada um... Na verdade, os evangélicos que estão apoiando esse cara que mexem com Deus dos outros. Porque, mano, se você for pras religiões de matriz africanas, elas estão respeitando todo mundo. Você nunca vai num terreiro pra ver um terreiro falar mal de uma igreja evangélica. Sendo ela ortodoxa. Sendo ela neopentecostal. Você não vê. Todo mundo é aceito num terreiro direitinho, mano. Até na igreja católica você vai lá, você pode ser um bandido. Você pode ser o que for. Você tá lá, você vai rezar tranquilo. Agora, pô, tem umas igrejas evangélicas aí que estão, mano, na moral, vocês estão tirando, hein, mano? Eu sei também que tem muita gente evangélica que tá indo lá por um Deus, que elas estão procurando um Deus vivo. Um Deus de oportunidades, né, mano? Pra melhorar a sua vida, né, mano? Pra poder ter aquela fé e tal. E essas pessoas também, muitas vezes, ficam cerceadas. Eu, inclusive, semana passada, uma menina falou pra mim, pô, eu parei de ir na igreja porque eu não aguentava mais o pastor falar de Bolsonaro. No outro vlog, né? Mas nem só desses assuntos vive a nossa biosfera, né? Eu queria falar aqui do Milton Nascimento. A gente teve aí a saída dele dos palcos, né, Doutor K? Falar nisso, o Doutor K tá com os vídeos pesados no canal dele, pessoal. Eu vou falar pra você, eu tô com medo, tô com medo dele fazer um react um dia numa música minha, porque o homem tá bravo. Se você quer ver um react de responsa, vai no canal do Doutor K lá, com H no final e K, né, no começo, porque tá pesado o react do homem, hein? Rapaz, vale a pena, se você quiser saber de cultura no underground, vai lá no canal dele lá. Depois você me dá uma porcentagem do canal aí, mano. Caralho, você tá... Mão moral, mano. Mão moral, mó ibope. Não vai colar com os neguinhos do shopping, hein? Com os branquinhos do shopping, né? Vai colar com os branquinhos do shopping. Mas então, gente, eu nem sei mais o que eu tava falando. A Elane saiu da sala, tumultou a minha vida, levou a minha memória, João. O Milton... O Milton... Nascimento. Milton Salles é foda. Caralho, do rap, Milton Salles. O Milton Nascimento, ele saiu dos palcos agora, com 80 anos de idade, né? Ele fez o último show. Foi uma turnê muito bonita, de encerramento. E eu queria falar uma passagem que eu tive com ele, mano. De vez em quando eu publico uma foto que eu tenho com ele. Essa semana eu vou postar no Instagram de novo uma foto que eu tenho com ele. Um momento carinhoso que eu tenho com ele. Foi em Minas Gerais. Eu fui apresentar o show dele, né? Durante um evento. Me chamaram pra apresentar. Olha a responsa. E eu fui apresentar o show dele. Só que antes de apresentar, eu tava ali no backstage. E ele chegou, né, mano? E ele falou assim, porra, não separaram nada pra me comer. Ele não falou porra. Ele falou, não separaram nada pra me comer. Você é o responsável por isso. Eu falei, pode ser. Eu tenho cara de gordinho mesmo, né? Eu sou gordinho, pode ser. Aí eu falei, o senhor queria comer o quê, senhor Milton, né? Não, senhor, não. Eu falei, então, você queria comer o quê? Aí ele, sei lá, uma pizza. Aí vai lá eu, rapaz, atrás de uma pizza pro Milton Nascimento. Eu nunca contei essa história, né? E aí eu vou lá atrás de uma pizza. Consigo arrumar no terceiro camarim, que eram outros artistas que iam cantar, já que morei lá em Balsa, não me engano. E eu peguei uma pizza lá de mussarela, duas fatias, claro, né? E levei pro homem. E aí ele sentou assim na minha frente, né, mano? Bem reservado. E eu falei, ó, tá aqui, achei a pizza e tal. Ele, vamos comer. Aí eu, não, não, eu trouxe pra você. Ele, vamos comer. Aí eu peguei a pizza, já não gosto, né? Sentei ali com ele. E a gente comeu a pizza antes do show. E aí eu falei, ó, eu consigo mais duas, né, mano? E ele falou assim, não dá tempo. Aí eu olhei, né? Faltava três minutos pro show dele. Aí eu falei, não, mas eu consigo, dá tempo. Eles esperam. Ele, não, não é certo. e foi assim, a última palavra que ele falou pra mim foi, não é certo, né? E subiu pro palco, eu fui lá e preparei pra poder apresentar ele, né? Chamei o pessoal com vocês, eu queria uma contagem regressiva, tal. E... E ficou exemplo, né, mano? Ali ele já tinha setenta e poucos anos de idade, né? Já era também um... Um final de ciclo, né? De shows e tal. Ele tava bem cansado, dava pra ver, mas entrando no horário certinho, achando que não é certo ele comer mais uma fatia de pizza perante o público que tava esperando, sabe? Ninguém esperou um minuto, entrou exatamente às oito da noite. E aí eu queria encerrar, por isso que é uma carreira bonita, é um músico impressionante, e pra mim, assim, ter esse momento com ele foi, assim, brilhante, sabe, pessoal? Aqueles momentos catárticos que você fala, rapaz, eu cheguei a comer uma pizza com o meu Antônio Nascimento, não foi nem apresentado no show, levei uma grandão, vamos comer uma pizza, ele que me chamou ainda, ele que me convidou, né, pra pizza. E esse evento foi muito bonito, depois a gente teve várias atrações lá, monstruosas também, no mesmo nível, ou parecido aí com o nível dele também, só teve gente pesada aquele dia, outro dia eu conto o resto das histórias, mas esse momento com o Milton Nascimento foi pesado. E depois eu levei ainda no camarim, né, alguns caras pra tirar foto com ele, porque os caras falaram, meu, mano, me apresentaram pro Milton, eu falei, porra, acabei de conhecer o cara, vou te apresentar pro cara, mas eu bati no caminho e falei, Milton, tem como você tirar foto com meus amigos? É claro. E aí os caras entrou, ele tirou foto de todo mundo, todo mundo, até ficaram no camarim com ele lá, sabe, bebendo cerveja e tudo, então, eu queria deixar que essa, é uma carreira impressionante, Milton Nascimento, vida longa a sua música, que ela continue brilhando muito, que as pessoas que não conheçam, que vão enaltecer a sua arte, tá, porque as pessoas precisam conhecer talentos e gente de respeito que nem você. Beleza? Eu acho que é isso aí, pessoal, mais uma vez, a todo mundo aí que tá engajado no canal pra crescer, muito obrigado, a gente tava esperando a placa chegar aí, doutor K, mudou o endereço aí lá de casa pra chegar a placa? Eu tô ansioso aí pra chegar essa placa aí, pra me dividir com vocês nesse momento, né, e eu tô falando pra Rumble, faz uma placa aí, Rumble, pra nós, faz uma medalha, quem sabe, né, a gente ganha uma medalha, né, né, então sigam a gente lá na Rumble também e eu também tô no Instagram, beleza? Eu acho que é por aí, viva a MPB, viva a música nacional, viva a música de protesto, sabe, e é uma semana que a gente tem que comemorar a arte e ano que vem vai ser pesado pra quem ficou na nossa reta, beleza? Tamo junto, pessoal.